Todas as sextas e sábados, a música Brega invade o seu rádio! Eu não sou cachorro, não! Brega! Verônica! Brega! Brega! Eu tive um... A Rádio Vitória e o FM apresenta o melhor do Brega, com o vovô do Brega! Vovô do Brega! Na sexta, das quatorze às dezoito horas, e nos sábados, das treze às dezoito horas, Aqui, na Vitória e o FM! O melhor do Brega, com o vovô do Brega! Ligue e participe! Três, quatro, vinte e um, vinte e cinco, trinta e cinco!